Nasce o Soa, doce de julho, brilha mais que no primeiro tempo Cidade de Senhores Filhos, Catecaria Musical com Evolução Nome da instituição, Coelho Estadual, Cléber Pacheco Cigla, Cantepe, fundada em 1997 Presidente, Edson Sobral, Vice-Presidente, Rui Bispo Regente, Edson Sobral, Valiza, Vanessa, Coreógrafa, Vanessa Nome de componente, 50, histórico, ACB, FB, Lick, Bamba Liga, campeão Vice-campeão também, disputando campeonatos desde 2008 Mensagem, nunca desista de seus sonhos E com vocês, Francape, Edson Sobral Obrigada Você é deSim. A honra da honra, a honra da honra, a honra da honra. Tchau, tchau. 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 Tchau.